Olá meus amigos do YouTube, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo vai muito bem. Tivemos uma recepção muito boa do nosso desenho do Nivus. Quero agradecer os vários jornalistas que divulgaram o nosso trabalho, como o nosso amigo Freire Neto, do Motores de Ação, o André Gessner, o Jorge Moraes, do Wall Carros, teve também o João Anacleto, do canal A Roda. E esses foram que eu tive conhecimento, então muito obrigado a todos que ajudam a divulgar o nosso trabalho. E também é você, nosso inscrito, que compartilhou o nosso vídeo. Mas hoje nós vamos tratar aqui, não do nosso Nivus brasileiro, mas sim a respeito do Nivus europeu. O que aconteceu foi o seguinte, nas clínicas que a Volkswagen fez, o Nivus se tornou um projeto muito grande e começou a agradar também fora do Brasil. E o que era previsto para ser produzido aqui e exportado para alguns países emergentes, acabou ganhando uma abrangência maior. E no dia 17 de março, na conferência anual para sonistas da Volkswagen, a marca divulgou essa imagem que eu estou mostrando para vocês. E nesse dia, no mês de março, ela confirmou que o Nivus será produzido na Espanha, posicionado entre o T-Rock e o Tiguan. Alguns jornalistas não acreditam muito que fora do Brasil ele terá o nome Nivus, apesar que foi divulgado assim lá. Lembrando que o projeto surgiu como T-Sport. Antes de divulgar esse nome Nivus, nós conhecíamos ele como T-Sport, que pelo menos é o nome do projeto. Então a Volkswagen tem T-Cross, T-Rock, Tiguan, Touareg, Taigun. Toda SUV da marca começa com T e apenas o Nivus quebraria essa, digamos que, tradição da marca. Está aí um fator para se pensar. Como vocês podem perceber, ele é diferente daquele que nós vimos divulgado pela Volkswagen no Brasil. Eu acredito que essa imagem do Nivus branco, que a Volkswagen divulgou em março para os acionistas, se trata de uma versão topo de linha, com equipamentos, com acessórios esportivos, que a gente conhece como a linha R-Line. Eu diria que esse pacote poderá eventualmente ser usado aqui no Brasil, em uma futura versão GTS. Quem sabe com motor 1.4 Turbo? Então o que sabemos até agora sobre o Nivus europeu, é que ele também terá a central multimídia, a nova VW Play, desenvolvida no Brasil, para o restante do mundo, e que contará com a opção de serviços conectados. Na Europa, o Nivus, ou T-Sport, deverá contar com motor 1.5 TSI de 4 cilindros, com 150 cv. Esse motor é muito interessante, lembrando que lá é só movida a gasolina ou a diesel. Esse motor 1.5 Turbo, a gasolina, ele desativa dois cilindros quando acha necessário, ou quando ele vê que não há necessidade, principalmente no trânsito urbano, e é um motor com muita economia de combustível. Então o consumo anunciado dele, para o T-Rock, que é um carro maior, o T-Rock SUV do Golf, no padrão europeu, ele consome 6 litros a cada 100 km na cidade, e 4 litros a cada 100 km na estrada, e assim, consumo misto, combinado, consumo médio, 5 litros a cada 100 km. Vamos traduzir isso aqui, de km por litro, 100 divididos por 6. Então ele faz, em média, 17 km por litro na cidade, 25 km por litro na estrada, e no caso em circuito misto, para quem usa metade estrada e metade cidade, ele faz uma média de 20 km por litro. É um motor muito econômico, pena que ainda não está desenvolvido para o Brasil, porque aqui tudo tem que ser flexível, aqui sempre temos atraso nas linhas de motores, desde que iniciaram a motorização flex, o Brasil tem tido um delay muito grande, vocês podem ver, pela linha Firefly Turbo da Fiat, que até agora não conseguiu adentrar no Brasil. A motorização turbo da Renault, também já é bem conhecida na Europa, até agora não ingressou no Brasil, tudo por conta da tecnologia flex. Mas voltando ao nível europeu, então além desse motor 1.5 turbo, muito econômico, também terá o 1.0 que nós temos aqui, lá porém apenas com 115 cv, que é uma versão de entrada, e também 1.5 diesel, de 95 cv, TDI. O motor 1.0 turbo também tem uma calibração mais fraca, para uma versão de entrada, de 95 cv, no caso no T-Cross, e que poderá também fazer parte do nível europeu. Mas se vocês acham que a vida do T-Cross será difícil aqui no Brasil, imagine então em outros países. Quando o nivus começar a ser produzido na Espanha, o T-Cross perderá todo o sentido no velho continente. Lembrando que lá, o T-Cross é diferente do nosso, sendo menor. O T-Cross brasileiro tem entre-eixos 9 cm maior, com 2,65 m. É quase um centímetro mais alto, com 1,57 m, que o T-Cross europeu. Apesar do visual externo ser praticamente o mesmo, o SUV para o Brasil tem grade frontal e para-choques exclusivos, saias laterais sem pintura, na cor da calceria, e a opção do teto na cor preta. Ontem assisti um excelente vídeo do canal Meu Carro Lifestyle, intitulado O Maior Erro da Volkswagen. E está claro o canibalismo do Onivos diante do T-Cross. Meu palpite é de que teremos a mesma estratégia que a Honda utilizou para a chegada do WR-V aqui. WR-V que é o aventureiro do Fit. Então na época a Honda subiu todos os preços do irmão maior, HR-V. Acredito que o T-Cross nacional perderá a versão básica e as demais versões terão aumento nos preços, ganhando mais equipamentos de série para compensar essas alterações. Aí o Nivus chegaria, custando o mesmo que o T-Cross antes dos aumentos. Então eu deixo vocês com imagens das projeções que eu fiz para o Nivus na versão europeia. Eu acredito que esse visual mais esportivo poderá vir aqui em uma futura versão topa de linha GTS, quem sabe com o motor 1.4. Bom seria se tivéssemos esse motor 1.5 que desativa dois cilindros, mas por conta da tecnologia Flex é muito difícil isso acontecer por aqui. Muito obrigado para você que me aguentou até agora, deixe sua opinião. E aguardo vocês para o próximo vídeo, que provavelmente nós devemos falar aqui a respeito da picape MQB, que tem tudo para ser a nova saveira e que tem grandes chances de ser a picape do Nivus. Muito obrigado pessoal e até a próxima. Hoje eu estou aqui com esse rapaz que não sabe ficar com meia no pé, põe uma meia e já tira. Hoje o recado é ir rapidinho. Eu sou Joyce Machado, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tchau pessoal!